Colocamos, espera carregar um pouco e foi! Olha isso galera, tanto que é massa, olha tanto que é massa, só a galinha, olha isso rapaziada, olha isso, se liga nisso, olha que da hora, olha que massa! Salve galera, só que é um SL, trazendo aqui mais pra vocês, e no vídeo de hoje, como você viu no título, eu vou estar ensinando a como fazer pixel arts no Minecraft, e rapaziada, fiquei um bom tempo sem trazer vídeo no canal, e hoje aqui estou até trazendo vídeo com o Facecam, depois de muito, muito, muito tempo, eu acho que tem mais de 4 meses, muito mais, eu acho, muito mais, muito mais, e esse ano galera, eu não foquei muito no meu canal, sabe, porque eu não tive tempo pra nada, sabe, eu nem expliquei isso pra vocês, mas é isso, Eu não tive tempo quase pra nada, por causa do colégio, né, que agora eu estou no ensino médio, então está bem puxado mesmo, mas é isso, com o tempo e não eu ia voltando, e agora em dezembro aqui, rapaziada, eu vou voltar com tudo, com vocês, beleza? Vou fazer live, vai ter mais vídeo no canal, e é isso, então no vídeo de hoje, né, vai ser um tutorialzinho rapidinho, de como fazer pixel arts no Minecraft, é coisa simples, sabe? Rapaziada, um tempo atrás eu gravei um vídeo, né, de como fazer pixel arts no Minecraft, só que tem muito tempo já esse vídeo, acho que tem mais de anos, eu acho, se eu não me engano, E aquele aplicativo que eu mostrei, né, ele não está funcionando mais, porque o Minecraft atualizou, né, atualizou umas coisas aí do Android, e não está funcionando mais aquele aplicativo Aí hoje eu vou mostrar aqui um aplicativo pra vocês, né, levinho, aplicativo leve, que dá pra fazer a pixel arts no Minecraft tranquilo, entendeu? Dá pra você colocar qualquer imagem no seu Minecraft E detalhe, vários tiktokers, né, faz isso, né, eles usam esse aplicativo aqui, e coloca lá e faz aquelas construções bonitonas, sabe, no Minecraft Mas então é isso, então, bora pro tutorial Rapaziada, primeiramente de tudo, você vai ter que entrar no Minecraft e vai criar um mundo aqui, né Eu vou criar um mundo plano pra ficar mais fácil, né, de visualizar as imagens, né, gigantes Vou criar, colocar o mundo aqui no criativo É, vamos colocar no mundo plano, claro E rapaziada, aqui está o detalhe, você vai ter que ativar essas configurações aqui, ó Eu ativo isso aqui, eu não sei pra que serve, mas tem que ativar, senão o aplicativo não funciona direito Tem que ativar, né, que isso aqui estava falando no aplicativo, se você não ativar, não vai funcionar o... As imagens, né, gigante, certinho no seu mapa Beleza, eu criei aqui, eu vou criar, né, criar Esperar o mundo carregar Aqui não tem segredo de nada Olha que eu até esqueci de colocar meu fone aqui, ui Tá certo, tá certo Beleza, cria um mundo aqui super plano E agora, beleza Agora vocês vão sair do seu mundo Agora que já criou, né E agora vocês vão entrar lá no aplicativo E rapaziada, detalhe Esse aplicativo, ele está aí no link na descrição É só você clicar nele Que você vai cair na Play Store na hora e vai baixar ele Ele tem para iOS e Android, beleza Beleza, gravando de novo Rapaziada, acabei de entrar aqui no aplicativo E sabe, é muito fácil mexer nesse aplicativo Tem essa opção aqui, ó A segunda opção, que é para você carregar uma foto da sua galeria Tem essa terceira opção aqui Que é para você tirar uma foto e colocar, entendeu Eu vou escolher essa daqui, ó De escolher a segunda opção Depois eu vou escolher uma foto aqui da minha galeria Beleza, vamos escolher essa daqui, ó Do YouTuber Vamos escolher essa daqui do YouTube Bora ver como vai ficar Beleza, você clicou nela Você vai clicar aqui, ó Em cima, no cantinho E pronto Aqui, como você pode ver Vai ficar desse jeito lá no Minecraft, entendeu Aí depois você, feito isso Você vai clicar aqui no último aqui, ó Que é Export do Adam E dá um OK Espera carregar E beleza Adam Saved aqui embaixo, ó Agora você vai clicar Open Minecraft Como vocês podem ver Está aparecendo aqui, ó Importação iniciada E Importação, né O nome do... Da sua imagem bem sucedida Então beleza A imagem já está no seu Minecraft Praticamente Agora é o seguinte Você vai clicar Jogar Vai clicar aqui no lapisinho do seu mundo E vai descer aqui embaixo Vai clicar aqui, ó Pacote de textura E depois você vai clicar aqui, ó Meus pacotes E vai estar aqui a imagem, né Que nós tínhamos selecionado Aí vai clicar nela E vai clicar Ativar Aí depois você clica aqui Se você quiser ativar essa opção aqui Pode ativar E beleza Vai clicar Jogar E esperar carregar E beleza Depois que você carregou Você vai entrar no seu inventário E vai caçar um bloco aqui O bloco... Como ele é do YouTuber Então o bloco é vermelho Vamos caçar esse bloco aqui Agora é difícil a nós achar esse bloco Deixa eu ver aqui Rapaziada Para você achar o bloco É só você clicar aqui na lupinha E clicar Pixel Se você escrever Pixel Que já vai aparecer ele Aí beleza Eu clico... Oxi Sai aqui sem querer Aí depois você vai clicar nele Tá vendo? O nome dele é Pixel Block Aí você vai clicar nele E beleza Agora aqui que tá o segredo, rapaziada Você vai dar um clique Um clique aqui Aí foi dois Olha Um clique E vai aparecer tudo aqui Oxi Oxi O negócio ficou invertido O negócio... Nossa, ficou muito grande Vê essa construção O negócio ficou investido Cara Acha que a imagem Tava investida, né Nossa Que boa Peraí Vou tentar com outra imagem, galera Fica aqui, ó É de... Nossa É de... Nossa Ficou toda investida Deixa eu ver do outro lado aqui Para ver Nossa É muito grande a imagem Muito grande O bloco é feito de quê? Desse bloco aqui vermelho Deixa eu ver aqui Ah não, galera Eu sou muito burro Eu sou muito burro Eu só tava do lado ao contrário Ah, meu Deus do céu Eu sou muito burro Agora sim É o lado certo Agora sim Agora tá certo E o YouTube Vamos colocar mais um aqui Vamos colocar pra cá Aqui, ó Bora ver É... Aí, aí Tá certo Não era a imagem que tava invertida Era eu que tava Pelo contrário E beleza Como vocês podem ver, galera É muito, mas muito fácil Mesmo colocar essas imagens gigantes Bora colocar mais imagens Vou aqui colocar mais umas imagens E já volto com vocês Rapaziada Peguei aqui outro bloco, né Outra imagem gigante E vamos colocar ela bem aqui, ó Vamos colocar ela bem aqui no cantinho Pra ficar retinha com essa Acho que não vai ficar retinha, não Mas tá bom, né Tá bom Colocamos Espera carregar um pouco E... Foi Olha isso, galera Tanto que é massa Olha tanto que é massa Olha a galinha Olha a rosa aqui Olha a tocha, né Negóis de fogo Olha o porco Só não gostei muito da tonalidade do porco Mas ficou massa Olha, olha, galera A espada A picareta de diamante Fica muito massa Muito massa Ó, até peixe aqui Olha pra vocês verem, galera Até peixe Peixe Muito massa Muito massa Ovelhinha Agora vocês verem os blocos que foi feito Ó, o bloco do Nether Nossa, olha o tanto Esmeralda tem aqui Bora ver a espada de diamante A espada de diamante com certeza é feita de lã azul, né É isso Lã azul Olha aí, negócio de Nether Tem todo tipo de bloco do Minecraft Deixa eu ficar um pouco mais longe aqui Pra ver ela por completo Beleza Olha isso, galera Olha isso Que massa Deixa eu virar aqui Olha que massa Muito da hora Muito da hora Olha as imagens Olha o tamanho da imagem gigante Ah é Vou clicar F1 aqui Olha a imagem Rapaziada, agora eu vou colocar outra imagem Vamos colocar um montão de imagem aqui Vou colocar todo tipo de imagem aqui Rapaziada, coloquei aqui outro bloco na minha mão, né É Que é outra imagem Vamos colocar aqui no cantinho Igual nós fez, né É E Aqui tá bom, né Aqui tá bom Precisa colocar certinho também, não Só pra mostrar pra vocês Coloquei o bloco E olha a imagem Se liga na imagem Vou até virar aqui Eu vou virar e vou Andar um pouquinho pra frente Pra pegar a imagem inteira Que essa imagem é muito grande Muito grande E vamos virar Acho que eu não peguei o tamanho certo Mas vamos virar Olha isso, rapaziada Olha isso Se liga nisso Olha que da hora Olha que massa Cara, olha o Steve aqui O Steve com o trigo na mão E ele tá aqui no deserto, né Olha que massa Olha que massa Muito bom As nuvens O cacto Isso aqui é cabra, né É cabra Eu esqueci o nome Deixa eu ver aqui Acho que é cabra Ou é bode É bode, bode, bode Oxe, tô doido Não sei Agora fiquei em dúvida Acho que é bode Tá certo, bode Eu acho, eu acho Não tenho certeza não Olha aqui Bora ver os blocos Que é feito Olha isso Bloco mó nada a ver Madeira Bloco mó nada a ver E faz a imagem gigante Bora afastar bastante Pra ver se fica 100% certo Eu acho que 100% certo Não fica, né Mas acho que fica massa Vamos dar uma afastada Olha Tá fazendo efeito Tá até desrenderizando aqui Mas eu vou ativar O tamanho aqui Deixa eu ativar aqui Olha, já tá no máximo Já tá no máximo 22 Cadê Aqui mais Galera, fica muito massa Muito massa Ali, ó Aquela plantinha ali Aquela plantinha ali, né Do Do deserto Aí outra aqui Olha, tem até um templo Parece, se não me engano É um templo Caraca É meio que um templo, né Isso Acho que é um templo De longe Tava aparecendo mais um templo Aqui de perto Mas é isso, galera Como vocês podem ver Olha como fica as imagens Fica muito gigante Ah, deixa eu ver um detalhe aqui Pra ver se ela é Ah, não Ela é só um bloco só Achei que era dois blocos Olha pra vocês verem isso Olha, muito massa Muito massa mesmo Muito legal Muito legal Bora fazer igual o TikTok faz aqui, ó O TikTok eles pegam os blocos Em maior aleatório Vamos inventar a moda Vamos inventar a moda Aí eles fazem o seguinte Aí eles quebram aqui Aí eles completam Opa Opa Aí eles completam aqui E vai dando o zoom E vai aparecendo as imagens inteiras Como se eles, né Tivessem feito Alguns fazem de verdade, né Mas outros não Outros é pilantra Outros pegam no aplicativo E falam que foi que fez Mas bora entrar aqui, ó Vamos fazer o seguinte Vou vir aqui certinho na portinha Eita Eita E certinho na portinha E vamos afastar Afastando Afastando Isso Agora bora lá pra frente Aparecer as outras imagens Eita Olha essa daqui Essa imagem é muito bonita Olha o fundo Que massa Nem parece que foi feio Olha o morceguinho Olha o morceguinho Muito legal Muito legal Vamos quebrar aqui Youtuber Nossa, muito massa Galera Muito massa Muito massa Então galera Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Eu ensinando Como fazer essas imagens gigantes Essa pixel art E rapaziada Obrigado por ter ficado Até o final E isso Vem me ajudar demais 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 Agora eu vou voltar Com meu canal Com tudo E é isso Logo logo Como eu falei no começo do vídeo Vai ter live Vai voltar as live Mais vídeo no canal E é isso Nossa, eu tô impressionado Tanto que essa imagem é da hora Olha isso Fica muito bonitinho Então é isso Falou E fui